Vamos embora, vamos direto pra Maria então. Maria já tá ao vivo comigo aqui. Cadê Maria Biel? Maria, boa tarde pra vocês, porque um homem foi encontrado morto ali na região de Planaltina. É isso mesmo, Maria? Boa tarde. É isso mesmo, Móblei. Boa tarde pra você. Esse homem tá sendo considerado como um ladrão. Ele foi assassinado com um tiro na cabeça. Isso foi na tarde de sábado, dia 11. Segundo informações que a própria esposa desse homem passou pra polícia, é que o autor é um fazendeiro ali da região. E aí ele teria matado esse homem porque esse homem teria furtado a fazenda dele ali, onde ele mora. Agora a polícia tá investigando esse caso pra saber se realmente esse homem que morreu era um ladrão. Eu volto com você, Móblei. Do Distrito Federal, obrigado. Boa tarde e bom trabalho pra você.